Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramanda Mergulhei de cabeça, no abismo sem fim Loucura e tristeza, era um partido de mim No meu derrível espinho, do pecado eu crescer A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Todo lado eu vi, meus pedaços no chão E o meu amador, na escuridão Nas caras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei, vi um exagerou E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já é estivar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barba derrida, foi noite sem lua Verão sem valor Hoje eu sou verdade, mas já fui em grão Já fui bom de serra, hoje eu sou o serra A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado E a morte eu cruzei, do outro lado eu vi Meus pedaços no chão E a alma ferida, coração quebrado Eu sou verdade, coração quebrado E o meu amor, na escuridão Nas caras da morte, o Senhor me arrangou E mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei, de um exagerou Eu hoje sou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barba, deriva, foi noite sem lua E eu sem calor Pois eu sou verdade, mas já fui engano Já fui forte e seca, mas eu sou seu Alma ferida, coração quebrado Jesus com seu nome Eu hoje sou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barba, deriva, foi noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui bom de seca, hoje eu sou do seu Alma ferida, coração quebrado Jesus com seu nome Alma ferida, coração quebrado Jesus com seu nome Amor ferida, coração quebrado Jesus com seu nome Amém Amém